Vai lá, baixa, cadastra, três dias grátis, você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho! Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Caralho, é isso mesmo. O burguês, o burguês. Olha quem é o nosso membro, cara. Caralho. Vai, abre aí, vai, monarque. Vou abrir, vou meter a mão aqui, vamos lá. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês, que é o seguinte. Esse quadro vai assinado para os membros... Caralho! Depois, cara, isso aqui for realidade, tá? O Elon sentado aqui, falando com vocês, tá? Então espero que vocês... Imagina! Com muito carinho. Olha lá, Marga. Que foda, moleque! O Elon estourando a banza maluca, rapaz. Tá bom? Presente para vocês, para deixar pendurado aí no novo estúdio. O que é o Alexil? Cara, o Alexil é um amigão meu, que ele faz artes só baseado em tecnologia, então todo esse desenho foi feito com iPad, então o cara faz, cara, tudo no iPad e a gente imprime depois no material super mega fudido, garantia eterna, sabe? Aquelas paradas. Mas espero que vocês gostem, penduem no lugar para vocês. Espero que vocês gostem, tá de saca. Serginho, pega aqui e bota aí, por favor. Muito foda. Aí a gente mandou, fizemos vários menores e papel de cannabis, tá bom? Papel de cannabis, sério? É, sério, o papel de cannabis só não vai fumar, hein? Vou tentar, vou tentar. Tá bom? Daí vocês assinam. Nossa, você tem que assinar também, pô. Cara, e uns papeizinhos de seda aí para vocês mandarem embrulhado para a galera. Caralho, que escolho. Foda demais. Só para ficar de garantia as paradinhas, mas... Pô, gostei demais isso aqui. Olha, os membros levaram várias paradas foda também. E daí é como se fosse um postalzinho, vocês mandam mensagem para os membros, assinam atrás, tá? Então, vira e membro para receber aí, assinado, autografado. Para quem está só ouvindo, é um desenho, um quadrão bonitão do Elon Musk no Joe Rogan estourando uma banca. Não, é aqui. Vamos dizer que é aqui. Eu ia ser muito prepotente, porque eu ia meter ali o microfone do Flo, sabe? Na hora que eu falei para o Alex fazer, eu falei, pô, não, na hora que ele vier aqui a gente faz outro quadro, daí você sorteia esse lá, sorteia ou não, faz o concurso cultural, quem tem a melhor sorte lá nos membros e tal, e a gente faz um quadro novo para vocês. Muito, cara, muito obrigado, porque eu estou impressionado, realmente incrível. É, eu fiquei feliz. Mas vai, já vai compor, a gente já podia pendurar em algum lugar. Vamos até hoje mesmo. Que bom, que bom. Cara, e assim, eu sou, antes de mais nada, cara, sou mega fã de vocês mesmo. Obrigado, mano. Então, assim, conheci vocês pelo Flo, então eu não... Que legal, melhor de tudo. Pelas streams, nem você pelas streams, nada. Eu saiba que você era um garoto babyface, né, por causa das propagandas, naquela época. Mas eu conheci vocês mesmo por causa da pandemia, porque lá na empresa também, cara, mudou tudo, né? A gente parou de trabalhar no escritório a partir do dia 13 de março. Mas qual empresa, Breno? Você é um cara multi-empresário? Amóvel como um todo, né? A gente parou todos os escritórios no dia 13 de março e todo mundo foi fazer home office. Então são mais 5 mil funcionários. Ali, só na After One, no Play Kids, que é quem eu sou responsável hoje, são quase 400, cara, a gente mandou todo mundo pra casa e, cara, era assim, impossível não conhecer vocês, né, no meu da pandemia. Cara, eu comecei a consumir o conteúdo e eu vou falar assim, me viciou mesmo, é pior do que... Que maconha, né? Eu ia falar pior do que, cara, que sacanagem, mas, cara, eu comecei a escutar todos e virei super fã. Então, assim, na hora que eu vi as referências do Elon, que eu também sou puta fã, então eu tenho um parecido com esse na minha casa também, eu falei, pô, não tem como eu ir lá e não levar um desejo. Bom, apresentão, muito foda demais.